Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar Deixam no ar E eu te prometo Em todos os dias da minha vida Te fazer feliz E te deram me ajuda A realizar esse compromisso Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Até o mundo acabar